Ó, eu vou ali, eu vou levantar... Deixa eu encontrar minhas anotações primeiro. Isso, depois que você se resolve, eu vou te apresentar. Porque agora você não é, mas já demorou, né? Ah, tá, é verdade. Eu sou a famosa. Então eu vou te apresentar, porque é diferente. Agora o negócio pega mais embaixo. Deixa eu vir aqui. Isso. Cadê, cadê? Agora sim, chegou aquele momento em que todos se aproximam da TV. É hora dela. A doma de ouro que fecha a canastra da paixão. Pra quem joga buraco, é assim? Eu não entendo. A chaleira que asperge gotas quentes de conhecimento. Eu não consigo, eu... A telecena premiada com o amor eterno. Eu tô rindo disso. Ela, a inquestionável, a insolúvel... Telecena, mano. A pera-ovilha e sabe-se lá o que escreve. O que é pera-ovilha? Renata demorou. Vinheta. Só me faltava... Só me faltava você falar o que você não sabe o que é pera-ovilha. É claro que não, lindo. Eu também não me lembro. Mas deve ser alguma coisa boa. É uma pessoa peralta. Ah, é isso mesmo. Pera-ovilha. Bom, demorou? Quer dizer, conselheira sentimental? A primeira pergunta de hoje vem da Vanessa. A Vanessa mora no bairro Solo Sagrado, da região norte de Rio Preto. O caso dela é grave. É gravíssimo. Vamos aqui pro telão. Olha só. Olha só o que a Vanessa disse. Demorou. Eu estava conhecendo um rapaz e até apresentei ele para os meus pais. Quer dizer, a coisa estava séria, né? É. Mas eu percebia que ele ia embora muito cedo de casa, com a desculpa de que tinha que estudar. Hum, estudar. Estudar pra quê, né? Eu investiguei e descobri que ele tem outras namoradas. Estudar pra fazer safadeza. Fiz um escândalo, terminei tudo e hoje não acredito que existam homens que não sejam mais galinhas. Você acredita, demorou? Conversa com a Vanessa. Vamos ver. Vixe! Olha. Jogou até o cabelo. É complicado, né? Quando ela joga o cabelo... Eu acredito que tenha homens que prestem, sim. E eu também acredito que tem muito cara de pau. Igual esse aí que você foi arrumar. Primeiramente, parabéns pela sua atuação como detetivo. Porque é algo assim que nós, mulheres, modéstia à parte, né? É Ju que tá aqui na minha frente. Não vai deixar a mente... A gente sabe fazer muito bem. Nós temos um pouco de FBI, sabe? E eu tô falando isso pra quê? Pra deixar vocês homens espertos. Nós também. Nós também. Ah, tem. Quero ver. Quero ver. Mas é FBI que mulher. A voz de Deus tá ali. Se ela quiser comentar, eu também acho que ela é assim. A gente descobre tudo. Tudo, 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 tudo. Segundo. Amiga, você fez certíssimo. É, a voz de Deus tá me falando. Onde tem fumaça, tem fogo. O quê? Segundo, a Vanessa fez certíssimo. Terminou do cara, né? Pra quê? Ele não gosta de ninguém. Ele não gosta dela. Ele não gosta das outras que ele tá... Sei lá. Que ele tá indo estudar, né? Sim. Ele tá estudando. E ele não gosta nem dele, pra começar. E terceiro, a única coisa que eu não gostei foi o barraco que ela fez, Flávio. Eu não precisava. Eu acho que eu não precisava. Você já fez o que era preciso. Você descobriu, desmascarou. Eu acho que o barraco, não. Meninas, nunca desçam do salto. Por favor. Baixaria, não, né? Não. Agora, Vanessa. Vanessa, não é porque um foi cara de pau que você deve generalizar. Tem que tomar cuidado. Tem homem bom, sim. Eu ainda não achei, mas tem. Só que eu tô falando... Mas talvez você tá procurando um lugar errado. Eu acho que eles estão bem escondidinhos. Mas, assim, sabe por que eu tô te falando isso? Só atenção. Cuidado pra você não se tornar uma mulher amarga. Generalizar. Acredite lá no fundinho. Nem que falar no fundinho, sabe? Que tem. 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 Tem homem bom, sim. Mas parabéns. Parabéns. Parabéns por ser detetive. Adorei. Mantenha acesa a esperança. É, mantém acesa a esperança. E se perguntou se eu acredito em homem bom? Acredito. Finalizo com isso. Tá? E você deve acreditar também. Acredite no amor. Excelente. Avaliação. Melhor que isso, impossível. De graça, hein? De graça. Conselho de graça. Conselho de graça. Remédio de graça pro coração partido. Vamos pra pergunta do Fred de Birigui? Essa é terrível. Fred de Birigui. Olha só o que eu... Essa não é tão amorosa assim. Vamos lá. Demorou? Essa é treta, né? Com muito esforço, eu e minha mulher construímos uma piscina em casa. Mas agora os parentes acham que minha casa virou clube. Todo fim de semana querem vir nadar aqui. E o pior é que não trazem nada pra comer. Como se eu tivesse que servir almoço e janta. Minha ajuda demorou. Minha filha Sofia te adora. Manda um beijo pra Sofia. Eu vou mandar um beijo pra Sofia. Sofia, um beijo, viu? Ô Fred... Meu pai de santo, povo folgado, né? Pois é. Povo folgado. Você já experimentou chegar nesses parentes e dizer assim... Olha, minha casa não é clube? Porque eles estão achando que é. Mas se eles acham que é clube, começam a cobrar entrada. Porque eu nunca vi ninguém ir em clube de graça. Você já viu? Nunca vi. Entrar no clube de graça. Se cobrar, não é. Comer de graça? Beber de graça no clube? O dinheiro tá saindo de alguém. Do bolso de alguém. É do seu, né? Gente, coitado. Demorou, mas tem que ser... A piscina era um sonho. Virou um pesadelo. Não, mas tem que ser muito cara de pau. Tem que ser cara de pau. Sem ser convidado. Eu também acho que... E passar o dia inteiro na piscina do Fred. Isso mesmo, isso mesmo. Bota esse povo pra correr. Coloca um cadeado lá no portão. Esvazia a piscina. Faz alguma coisa. Sofia, um beijo pra você. Chama a tia pra ir na piscina. Tia vai, tá? Ai! Vixe! Ó, não sei se eu vou levar comida. Só se eu dou uma sebaixinha, me dê uns cachorros quentes pra levar. Mas você acha que tem parente que é assim mesmo? Claro que tem, gente. Tem parente folgado. Tem parente folgado que chega na sua casa. Mas acho que é a casa dele. E abre a geladeira. Abre a geladeira. Quer mudar o móvel. Ai, não gostei do teu fogão aqui. Você podia mudar, né? E muda. É, mas eu não vou falar... Muda pra sua casa. Mas eu não vou falar o que você fez quando você foi na minha casa pela primeira vez. O que que eu fiz? Você quer que eu fale? Fala, fala. Essa mulher aqui... Essa é a conselhia que eu me lembro, meu. Eu posso falar porque eu vivi. Quando eu convidei essa mulher pra ir na minha casa... Eu reparo em tudo, né? Olha isso, Ju Silvestre. Ela sentou no sofá. Tem uma cortina assim do lado. Ela olha... Ela dava uma puxadinha assim, ó. Sorrateira na barra da cortina pra ver se o chão tava limpo. Porque essa cortina tava suja. Se a barra tivesse suja, o chão tava sujo. Se a barra tivesse limpa, o chão tava limpo. Como é que tava a barra? Tava limpo. Ele tava com a barra limpa. E a barra dele. Mentira, tava suja. 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 Tava. E aí?